Eleva a vibração Vamos elevar as vibrações Com as mãos pra cima, lá em cima, lá em cima Deixa essa energia te levar Dance, dance, não pode parar Deixa essa energia te levar Dance, dance, não pode parar Viva a vida que você sonhar Vamos todos juntos celebrar Nessa sintonia vamos sempre todos juntos Se elevar, se elevar, se elevar Eleva a vibração e põe a mão pro alto Lá em cima, lá em cima, lá em cima Eleva a vibração e põe a mão pro alto Lá em cima, lá em cima, lá em cima Vamos elevar as vibrações Vamos elevar as vibrações Vamos elevar as vibrações Com as mãos pra cima, lá em cima, lá em cima Deixa essa energia te levar Dance, dance, não pode parar Deixa essa energia te levar Dance, dance, não pode parar Viva a vida que você sonhar Viva a vida que você sonhar Vamos todos juntos celebrar Nessa sintonia vamos sempre todos juntos Se elevar, se elevar, se elevar Eleva a vibração e põe a mão pro alto Lá em cima, lá em cima, lá em cima Eleva a vibração e põe a mão pro alto Lá em cima, lá em cima, lá em cima Vamos elevar as vibrações Vamos elevar as vibrações Com as mãos pra cima, lá em cima, lá em cima Música Música